Essa música é especialmente para a MK3 do meu amigo Marcos Academia MK3 Eu gostaria que você divulgasse aqui o nosso trabalho Que essa música é pra vocês fazerem aquela ginástica legal E perder as gordurinhas, as calorias Segura! Amor de verdade eu só senti Foi com você meu bem E todas as loucuras deste nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil Você E quando faz carinho se abraça Aí eu fico de graça Me chamando pra me amar Você Mal acostumbrado Você me deixou Mal acostumbrado Com o seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Sem você não posso ser feliz Mal acostumbrado Você me deixou Mal acostumbrado Com o seu amor Então volta Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Segura aí Segura aí Passa a sua inscrição hoje A gente vai pegar um som especial Daqui a pouco tem a Mercadóide E você não tem a Mercadóide A parachuticina A morte de verdade Eu só senti Foi com você meu bem E todas as ruas Bras desse nosso amor, você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir você Quando faz carinho se abraçar Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Mal acostumbrado, você me deixou Mal acostumbrado com o seu amor Então volta, rasta e volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumbrado, você me deixou Mal acostumbrado com o seu amor Então volta, rasta e volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumbrado com o seu amor Mal acostumbrado com o seu amor